Seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Noxville Galerinha, tudo bem com vocês? Como prometido aí, um vídeo por dia Vamos dar continuidade com os carros do filme Velozes e Furiosos O último carro que a gente pilotou foi o Eclipse Esse da tela aí, ó Um dos carros mais famosos, né? Que passou pelo filme E a gente hoje vai jogar com outro carro também que foi muito famoso Já dei algumas dicas aí pelo Facebook Então vamos lá, vamos sair aqui do evento de carros E vamos até a garagem Já não vamos esquecer de deixar seu like aí, sua curtida Apoiando cada vez mais o canal Vamos com o Eclipse Até a garagem Vamos marcar aqui no mapa Vamos perto Vamos com o Eclipse lá Relembrando o vídeo de ontem E a destruição total Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em 400 metros Vire à direita Esse próximo carro que a gente vai pilotar Eu tenho dois modelos dele Um dos modelos que eu comprei foi Um pacote De carros do filme E o outro a gente comprou o modelo do carro E tinha um vinil Imitando O do filme Vamos chegando aqui já Vamos devagarzinho Entrar no evento Vamos atropelar o pessoal Chegamos Meus carros Esse foi o Eclipse Que a gente jogou Carro maneiro pra caramba Bem equipado Tudo bonito Personalizado Direitinho como o do filme Esses são os carros da minha garagem Esse eu personalizei também Depois eu vou ensinar a fazer Essa personalização aí Sol e Lua Do Valentino Rossi Temos o Camaro também Do filme Transformers Temos mais alguns Camaros Corvette Esse também é do filme Não vou entrar em detalhes Esse também é do filme Esse também é do filme Temos Ferraris GTO Esse também é do filme Comprei uma coleção inteira Esse eu personalizei também pra mim Esse também personalizei Depois vou fazer um vídeo gravando Pra vocês verem Como se personaliza com aquele tipo de adesivo Esse é o Lamborghini Veneno Um carro top pra caramba Esse também é mais um carro do filme Esse também é do Tokyo Drift Temos o Eclipse Skyline que a gente já jogou Esse é o Nissan Do Tokyo Drift também Esse é o outro Skyline É o modelo mais perfeito Como original Fireblade Transant Viper Viper Subaru E é isso aí galerinha O Toyota Supra Hoje é a vez do Toyota Supra Temos dois modelos Na verdade são três Temos esse modelo aqui Que eu já comprei ele Só comprei o original E trocamos o kit de adesivo Temos esse Que é o do final do filme Do último filme Que o Brian se despede E temos esse aqui Que é o mais completo Mais parecido com o original Em termos de pilotagem O meu Tá mais forte Que esse outro Então vamos jogar com o meu Beleza? Vamos visualizar o carro Ver os detalhes Toyota Supra Bem legal O kit de bode dele É perfeito Os para-choques Por dentro do veículo Frente Farol traseiro Muito bonito Parece um sinaleiro Placa da Califórnia Vou pegar agora A nossa câmera Muito show Esse carro Sensacional Um dos carros Que ficou bem marcado O do filme Na verdade Ele era conversível Ele tinha capota Esse aqui Eu também acho Que deve ser Porque ela tem A repartição A capota Se você olhar de cima Ela é repartida Mas é uma pena Que a gente não consegue Abrir a capota Então vamos pilotar Entrar no carro O test drive Vamos fazer uma arrancada Com o Supra Eu vou fazer Igual o vídeo anterior Eu vou colocar O som do motor Para vocês ouvirem Eu vou aumentar o volume Vamos sair aqui Do evento Esse é por dentro Do veículo Interessante dele Que a quilometragem Fica O lado esquerdo Não fica no centro Esse é o Contagiros Vou sair dessa barulheira Para mostrar O ranco do motor Para vocês Ele se derrapa bastante Vou tentar já Não estragar ele Logo de começo Vamos aumentar o volume Vamos aumentar o volume Não estragar ele Amém. Amém. Sensacional, 360 km por hora no Supra, um absurdo né, o top speed dele é um absurdo, precisamos do kit completo né, de personalização, câmbio motor, suspensão, só faltou um nós, ele derrapa bastante né, é meio complicado fazer algumas curvas com ele, ele perde tração muito fácil, pode ver que eu estou acelerado no último ó, vamos tirar um rachinho aqui esse carro, verde limão, bora, nosso barba, Jotando com o Brian, hein, O som do turbo é sensacional hein, Você pode ver que eu não consigo ficar com ele reto, porque perde muita tração muito fácil, Pincelos, mais saldo na minha conta, E aí E aí E aí E aí Quando eu estou batendo assim galera, meio de bobeira, Eu estou abaixando o volume do game, Estou usando a placa de captura, Aí eu tenho que acessar o comando dela aqui, pelo mouse, E com o mouse só no volante né, no controle, Eu vou lá na garagem pegar o outro carro para vocês verem, É uma pena que está noturno né, Gostaria que tivesse claro para vocês poderem ver melhor o carro, É normal dar essas batidas ali de lado né, Vem galera Vamos pegar o outro modelo, Cara, chega mais, como posso ajudar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, É esse aqui mesmo, É esse modelo, Vou visualizar o carro, A diferença é os para-choques também, O fio que deu uma mudada, acho que esse aqui é mais parecido né, Usa adesivação também, Por dentro, É demais, todo personalizado ó, Relojinho, A frente, Uns faróis do original, Aquele grafismo na frente também, No meio do capô, A traseira não tem placa, O agrofólio também acho que é diferente, As rodas, Tem a gaiola de proteção por dentro, Toda a cor do carro né, Esquema de adesivo também foi bem legal ó, Troili Designs, Bem conhecida essa marca, Lá atrás também ó, Se você poder reparar pelo vidro, Dois cilindros de nós, E equipamento de som, A pena que não dá para a gente abrir as portas, E abrir o, O capô, Porta-mala, Olha o reloginho, bem legal, Vamos pilotar ele para ver, Melhor, Sentir a máquina, Já vai clicando do dedão aí galera, Para a gente continuar trazendo carros aí para vocês, Sempre trazendo uma novidade, Está amanhecendo o dia né, Vai ficar melhor para a gente ver o veículo, Vamos ver por dentro, Uau, Esse ficou show hein, Funciona o reloginho, Opa que funciona, Bem legal né, O que trocou um pouco também, Foi o lado, pouco não né, Trocou muito, Foi o lado do piloto né, Do motorista, Esse está um pouquinho menos bruto, Pode ver que eu acelerei direto, Ele não tracionou, Ele não perdeu tração né, E esse eu não mexi nele ainda, Ele está originalzinho né, Do jeito que ele veio do pacote, De carros, Puta que pariu, Já deixamos o carro com um toque a mais né, Esse ele está bem mais lento do que o outro, Vou fazer um top speed aqui com ele, Primeiro vamos reformar o carro né, A gente destruiu ele todo, Vamos entrar no modo foto, Limpar danos, Próximas duas vezes, Que todo dia eu fiz, Não consertou, No aerofólio, Caramba, Vamos lá então, Top speed, Vou aumentar o som, Para vocês ouvirem o, закон, In FeelsBetries 缊 regulamentar! in respirações Resbed對啊 em museu Esse é seu lado Mécofólio Aido Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puts, eu achei que ia passar no meio das árvores E aí, vocês estão curtindo? Super! Vou pegar a rotatória e cortar a rotatória Ainda bem que não tem polícia, hein? Se não, isso é uma treta monstra, destruindo a cidade inteira Ops, ops, ops Não era pra entrar no encontro, que droga Vamos sair do encontro, aqui é pra você jogar online Outros gamers Mas hoje a gente não vai jogar Vamos continuar com o nosso rolê insano Bom que eles já consertaram o carro pra nós, né? A gente vai precisar entrar no menu Viu como é que ele perde tração? Fácil, fácil, fácil A gente perde ele na curva, é muito fácil Não chegamos Opa Os caras tirando rádio a gente bateu não aí, velho Você chegou ao destino Zerinho com o Toyota Supra Do filme Velozes e Furiosos Vou encontrar aquela valeta Que tem aquele buraco pra gente poder rampar Aqui seria um lugar bem legal pra gente tirar uma foto Fazendo de capa, hein? Tá Acho que é aqui, hein? Vamos ver É aqui mesmo Vai Vamos capotar Uh Vamos pegar agora a câmera por dentro, hein? Vamos lá, hein? Segura, hein? Segura, hein? Segura no sofá, hein? Vixe Maria Mais uma vez, hein? Vamos até capotar Não capota, velho Zoando geral, bom Supra, galerinha Ótima vez, hein? Prometo Vamos lá Vai Vixe, que pancada, velho Então é isso aí, galerinha Mais um Gameplay Com um carro surpreendente O carro que ficou marcada, né? Eu gostaria de encontrar uma Ferrari Pra tirar um racha Porque no filme Eles tiraram racha com uma Ferrari Mas infelizmente a gente não encontrou uma Ferrari Eu vou continuar jogando aqui Se eu encontrar eu volto a gravar E coloco no final do vídeo aí Beleza, beleza? Então não esqueça de deixar o seu like aí Seu favorito Adicione a gente aí no Face Na descrição do vídeo tem o meu canal Tem o meu site Tem a minha página no Instagram Curta e compartilha Beleza, beleza, galerinha? Forte abraço a todos Fiquem com Deus É nóis É nóis A 360 Km Aaaaaaah Um Supra Fui Você... Estimulado A Fui Beleza, 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 beleza Tchau.